Se tem uma coisa que enche o saco é resolver ver um filme na Netflix, ficar meia hora procurando, não encontrar absolutamente nada decente e acabar vendo uma bomba original da plataforma ou simplesmente desistir e sair do aplicativo. Certeza que isso já aconteceu com você alguma vez. Mas acredite se quiser, se a gente procurar a fundo, a Netflix se torna uma mina de ouro do cinema. Por isso hoje decidimos, após muita pesquisa, separar cinco filmes preciosos, filmes consagrados pela crítica e inesquecíveis para o público. Isso eu posso garantir, que você precisa ver pelo menos uma vez na vida e que sim, estão disponíveis na Netflix. E antes de começar, já se inscreve no canal para continuar recebendo dicas como essas. Sem enrolação, bora! Meu nome é Vincent Estiel Curta Cena, vídeos de filmes e séries. Abrindo a lista com um cenário apocalíptico, uma situação devastadora. Filhos da Esperança, filmaço de 2006, dirigido por Alfonso Cuarón. 2027 e a questão é a seguinte, a Terra é tomada pela infertilidade. Nenhuma mulher é capaz de ter filhos. E tudo isso piora quando a pessoa mais jovem do mundo é morta aos 18 anos. Ou seja, a humanidade está à beira da extinção. Até que um ex-ativista em Londres se depara com uma surpresa, uma mulher que misteriosamente ficou grávida. É a única do mundo esperando um filho. E ela se torna nada mais, nada menos que a única esperança do futuro do ser humano. Só que isso, meu amigo, em meio ao caos. Todos querem a mulher, querem roubar o bebê, porque assim vão ter acesso à salvação do homem. Caos, perseguições que tiram o fôlego e muita, muita reviravolta nessa nossa primeira dica. Filhos da Esperança. Na sequência, um filme baseado num cara que ficou milionário aos 19 anos. É só isso. Fingindo ser advogado, médico e piloto de avião. Sim, fingindo ser. Prenda-me se for capaz, produção de 2002, de Steven Spielberg. Baseada na vida de Frank Abagnale Jr., o jovem que fazia o FBI de trouxa. Leonardo DiCaprio interpreta o criminoso. Tudo começa quando, certo dia, tranquilamente, Frank vai até uma escola, finge ser o professor e ministra a aula, sem que ninguém desconfie dele. Ele tinha apenas 18 anos na época. Impressionado com a própria habilidade de enganar os outros, Frank ousa cada vez mais, aplicando golpes milionários, se passando por pessoas importantes, fingindo ser até mesmo piloto de avião. E isso é uma história real. Como assim? Mas no encalço dele vem um agente do FBI, o Tom Hanks. É um filme movimentado, não dá descanso. A cada fraude do Frank, ficamos de queixo caído, boca aberta, perplexos. É tudo muito genial, mas muito simples. Como assim? Segunda dica tem na Netflix. Nossa terceira dica é um drama precioso sobre rebeldia, violência e compaixão. Gênio indomável. Clássico de 97, do grande Gus Van Sant. Matt Damon, bem novo, é um jovem sem futuro, com passagem na polícia e que, a contra gosto, trabalha na limpeza de uma universidade. Apesar da vida conturbada, da criação violenta, o rapaz é um gênio da matemática, só que ninguém sabe disso. Até que ele consegue resolver uma conta cabulosa de matemática que ninguém havia resolvido, e nisso vários professores começam a ter interesse em ajudar aquele estranho que acabou de sair da prisão. Mas ele acaba se identificando com um professor em particular, Shen, o icônico Robin Williams. Nasce então uma amizade cheia de bons e maus momentos, entendimentos e conflitos. É um filme pra entrar na alma e do qual você certamente vai se lembrar pra sempre. Terceira dica, Gênio indomável. Quarta dica, um clássico absoluto. Ícone do cinema de máfia e presente na cultura pop. Scar Face, obra imortal de 83 de Brian De Palma. Tido como um dos mais violentos e revolucionários dos anos 80, ele foi até censurado em vários países. Tony Montana, ao patino, é um cubano que acaba exilado e muda pra Miami. Lá, inevitavelmente, ele cai no submundo do tráfico, trabalhando pra um mafioso poderoso. Mas Tony não é besta não, tá pensando o quê? Aos poucos, ele vai construindo o próprio império de drogas, sendo ele o chefão, passando por cima de quem for preciso. Poder, dinheiro, armamento pesado, quem é que vai bater de frente com Tony Montana agora? Pois é, mas tem uma coisa que pode atrapalhar e muito os planos dele. Assista a Scar Face pelo menos uma vez na vida, garanto que vai se tornar um dos seus filmes prediletos de todo o sempre. Filmaço. E a quinta dica pra finalizar, um marco do cinema precursor da chamada contracultura, um filme lendário que tem na Netflix e você precisa ver quanto antes. Easy Rider ou Sem Destino, filme de 69 de Dennis Hopper. É a história de dois motociclistas, Billy e Wyatt, que viajam os Estados Unidos nos controversos anos 60. Depois de contrabandear drogas do México, a dupla esconde o dinheiro e entra numa viagem física e psicodélica, enfrentando situações desconhecidas, novas e experimentando certos tóxicos, se é que me entende. É um clássico absoluto do cinema, tem até o Jack Nicholson bem novo, levanta várias questões sociais e existencialistas e prega a sua principal mensagem com maestria através da dupla de motociclistas. A busca pela liberdade pessoal, tão difícil e desejada. Tem na Netflix, Easy Rider marcou gerações e precisa ser visto quanto antes. Quinta dica. E eu quero que você comente aí, você já tinha visto todos esses filmes? Se eu te ajudei a encontrar boas opções, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu vou indo e até mais ver!